Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. O Brasil venceu a Inglaterra num jogo realizado em Wembley, numa partida amistosa da data FIFA. A seleção brasileira conseguiu apresentar um ritmo muito melhor do que em partidas anteriores e acabou sendo vitoriosa com o gol do menino Hendrick, que entrou no segundo tempo, ele que é uma das principais esperanças do futebol brasileiro para os próximos anos. O atacante aproveitou um rebote e fez o gol único da partida. Informou ao grupo marajular Arthur Souza. Você conferiu Esporte News, a informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br